Eu sou porque eles foram. Este é o nome do livro que escrevi para ti. Todas as pessoas deste mundo estão interligadas e conectadas. As feições, as profissões, os talentos, os feitios passam de geração em geração. Mas os traumas, as dores, os segredos, as exclusões também passam. Na verdade repetimos padrões, por amor, por lealdades invisíveis, muitas vezes do mesmo modo e nas mesmas datas. E até serem trazidos à consciência, à luz, os mesmos factos repetem-se uma e outra vez. Não somos assim tão livres como julgamos. Carregamos histórias que não são nossas. Quando nascemos, não somos um livro em branco. Antes de nós, vieram milhares de antepassados com as suas histórias e as suas vivências, com as suas alegrias e com as suas dores. Nós somos porque eles foram. Significa isto que o teu destino é reviver as experiências e legatos dos funcionais dos teus antepassados? Claro que não. Podes sempre dar um novo significado à tua história. Mas para isso, precisas de conhecer a tua herança. Se o que ouviste aqui te interessou, ou se ficares com a pulga atrás da orelha, então é porque este livro é para ti. Desejo-te uma jornada de muita luz e de muita tomada de consciência.